Tem uma coisa que eu não fiz aqui ainda, né, que é simplesmente tentar procurar o máximo de coisa possível, não é mesmo? Eu já tentei pegar de todas as coisas, mas eu vou precisar levar um estoque, porque o que acontece? Essas coisas aqui eu vou examinar tudo, eita, acho que deu ruim, caramba, velho, esse lugar é muito estranho, do nada começa a pegar fogo nas coisas, começa a sair lava de todo lugar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de tudo um pouquinho pra que eu consiga levar e examinar isso daqui com tranquilidade, depois que eu voltar pra terra, não é mesmo? Porque aí talvez eu possa vender algo do tipo, né, e fazer com que, como vão ser itens preciosos, que são diretamente do inferno, que ninguém vem pra cá, né, É isso que talvez, ah, então talvez é isso que faça com que o Rei do Fogo, ele fique cada vez mais poderoso, e ele consiga pegar soldados o mais rápido possível, porque ele consegue comprar as coisas com mais facilidade, as pessoas não tem como comprar as coisas que tem somente aqui no inferno, e ele é a única pessoa que tem acesso a tudo isso, Então, isso é uma boa ideia, tipo assim, todas essas pedras aqui que são iluminadas e tals, isso daqui deve valer uma grana muito, mas muito, mas muito pesada lá na terra, né, pros reinos normais. Tipo assim, qual rei que não quer colocar uma pedra dessa em vez de colocar tocha, não é mesmo? Então, isso daqui pode atrair mais muito, muito dinheiro pro meu futuro reino. Então, talvez eu vou levar tudo isso daqui, talvez não, eu vou levar muito disso daqui, porque isso daqui pode me ajudar a reerguer o meu reino. Isso mesmo, eu posso reerguer o meu reino lá na terra, simplesmente com as coisas que eu estou pegando aqui no inferno. Isso vai fazer com que o pessoal vai pagar muito caro por essas coisas aqui, e eu vou conseguir comprar soldados e fortalecer o meu reino muito, mas muito rápido. Bom, essa é uma ideia muito boa que eu tive, né, e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir até que um bom resultado, né, vamos dizer assim, a gente vai ter que conseguir uma boa recompensa por todas essas coisas. Eu vou levar bastante, mas bastante mesmo. Ó, tem essa branca aqui também, olha só, isso daqui deve valer uma grana pesadíssima lá na terra. Ai, como eu nunca imaginei. O rei do fogo, ele evoluía muito rápido, ele evoluía mais rápido do que todo mundo. Até eu que tinha aquelas plantações enormes, ele conseguia evoluir mais rápido. Do nada, tipo, bem rápido mesmo. Então, agora tá explicado. E o mais legal é que ele me prendeu no inferno no lugar dele, achando que eu ia ficar preso em algum lugar e não ia explorar o inferno e tudo mais. Mas ele teve um grande... deve não, né? Ainda não teve. Ele vai ter um grande arrependimento depois que ele descobrir que eu estou simplesmente procurando tudo que eu quero. Isso mesmo, galera. Meu Deus, isso daqui vai ser muito, mas muito bom mesmo. E eu tenho certeza que a gente tem grandes chances de conseguir se tornar um dos reinos mais poderosos e até derrotar, eliminar, bater de frente com o rei do fogo. Isso mesmo, a gente vai conseguir tantas coisas. Olha só o tanto desse pozinho que eu já peguei. Isso daqui vai me... Isso daqui vai me ajudar demais, galera. Eu tô até ansioso pra voltar pra terra agora. Eu tava bem triste em relação de voltar pra terra, porque eu ia ter que bater de frente com o rei do fogo. E com certeza ele tá com um exército muito, mas muito mais poderoso do que o meu. Só que agora... Só que agora as coisas se viraram ao contrário, vamos dizer assim. Então eu vou conseguir, de uma vez por toda, passar na frente do rei do fogo. Galera, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou só pegar mais esse pouco aqui. Eu vou continuar explorando algumas coisas aqui no inferno. Bom, eu tenho aqui, ó. Vocês podem ver. Eu tenho aqui algumas Glowstone Dust, né? Que é o pozinho. Tenho também algumas dessas Nether Quartz. E também tenho um pouco dessa Nether Hack. E também Nether Wart. Então temos todas essas coisas aqui do Nether. Eu vou atrás de mais coisas, ó. Isso daqui pode ser muito importante também, galera. Esses blocos aqui, vamos ver. É. Soul de Sandy, tá? Isso daqui é alma... É bloco de alma, né? Você pode ver aqui, ó. Aqui tem tipo umas... Umas canetas tristes, sabe? Parece alma mesmo. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas esses blocos aqui são muito, mas muito medonho mesmo. Então, vamos lá. Bom, depois que eu pegar um pouco desses blocos, eu vou tentar encontrar, explorar mais alguns outros blocos, né? Pra ver se eu consigo mais alguns outros minérios importantíssimos e raros que tem somente aqui, pra que a gente consiga levar pra terra e conseguir uma boa grana com tudo isso. Pra que a gente consiga o dinheiro exato pra reerguer o reino do gelo, né? A gente reerguer o reino do gelo pra transformar isso daqui numa das coisas mais poderosas da nossa vida. Bom, aqui, ó. Vamos pegar aqui também. Deixa eu pegar isso aqui também. Vamos lá. Aê! Vamos pegar todas essas coisas, ó. Isso daqui também é um bloco diferente, né? Não sei se é raro, mas é diferente. Isso daqui com certeza vai valer um pouco mais lá na terra, né? Então, vamos pegar aqui bastante pra gente levar tudo isso. Eu vou acabar com a minha picareta pra pegar o máximo possível de itens pra que eu consiga levar lá pra terra e conseguir uma grana boa pra reerguer o meu reino todinho. Então, tipo assim, todas essas coisas que eu tô pegando aqui vai ser o necessário. Eu acredito, né? Eu tô imaginando que seja. Vai ser o necessário pra reerguer e colocar o reino do gelo novamente ao topo de todos os reinos. É, isso mesmo. Bom, aqui, ó. Pegamos mais alguns blocos estranhos aqui e vamos lá, né? Vamos colocar algumas tochas aqui pra iluminar. Pra mostrar que isso daqui não é só... Como que eu posso falar? Isso daqui não é simplesmente só coisa ruim, não é mesmo? Como é? Eu tava voando até agora pegando itens. O que que aconteceu comigo? Onde eu fui? Onde eu fui? Onde eu tô preso? Pera aí. Eu peguei Glowstone Dust, Nether Haki, Nether Quartz, Nether Warch, Nether Bleak, Soul de Sand. Peguei todas essas coisas pra fazer com que o meu reino fique poderoso e eu tava pegando bem mais. Eu tava voando, procurando blocos raros e tudo mais. E simplesmente eu fui preso aqui. Que lugar é isso? Rainha do mal? O que que você tá fazendo aqui uma hora dessa e... O que que você me prendeu de novo? Ou a gente foi preso juntos de novo? Bom, dessa vez, eu que te prendi. A gente não foi preso juntos. Eu que te prendi porque eu preciso simplesmente te contar um segredo seu. Tá, qual o segredo meu? Bom, é uma notícia muito boa. Por isso eu não poderia deixar você solto aí andando sozinho. Porque você ia demorar bastante pra entender e saber sobre isso. Bom, tá, me conta logo o que que é. Bom, simplesmente assim. Você está muito, mas muito próximo de voltar pra Terra. Ué, mas como que você sabe disso? Bom, todas as notícias desse inferno chegam primeiro pra mim do que pra você. Você pode ter certeza. Então, eu decidi te contar pra que você não fique desesperado. Porque é pra você saber que você está quase pra ir embora. E por causa disso eu não vou perder mais tempo e vou te dar alguns beijos. É por isso que você me prendeu? Você está simplesmente se despedindo de mim, é isso? É, vamos dizer que é isso. Você está muito próximo de voltar pra Terra. Os seus dias aqui embaixo estão contados. Você veio pra assumir o trono do Rei do Fogo porque precisaria de um líder aqui. Mas, vamos dizer que esse líder agora sou eu. E isso foi o que eu sempre quis. E eu tenho certeza que não foi o que você sempre quis. Não, não foi. Muito obrigado, Rainha. Porque se você não tivesse assumido o trono, a liderança e tudo mais, eles não iam me liberar. É, é isso mesmo. Então, obrigado. Então, se eu sair, vai ser culpa sua. Então, muito obrigado, Rainha. Ah, não precisa falar, amor, tanta coisa porque senão eu choro. De nada, tudo bem. Já, já eu vou te soltar e aí, daqui a alguns tempos, você vai ser mandado de volta pra lá. Ai, tá, beleza. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. E aí Obrigada.